Olá, hoje vamos falar sobre castigo como forma de educação. Queria que vocês refletissem, quando vocês deixaram seus filhos de castigo, quando vocês ficaram de castigo, isso gerou uma mudança de comportamento? Não, e por quê? Em 1970, a Universidade de Stanford fez uma pesquisa onde dizia que o castigo é uma forma ineficaz de educação e que, na verdade, o castigo gera um comportamento oposto que é o desejado. O que os pais desejam quando o filho fica de castigo? Autorreflexão, mudança de comportamento, entenda que existem limites, autoridades. Ok, o que, na verdade, a criança aprende? Sentimento de baixa valia, baixa autoestima, medo, vingança e pode desenvolver a mentira. Então, a gente está fazendo o oposto que é o desejado pelos pais. A criança precisa se sentir respeitada. Ela está no processo de formação, onde ela vai errar muitas vezes. Ela está aprendendo a acomodar aquela aprendizagem, aquele conhecimento. Então, cabe aos pais paciência, respeito à criança, entender que momento que ela está. Estender a faixa etária e aquilo que ela está mostrando naquele momento. E usar uma estratégia de reflexão. Não como o cantinho do pensamento, mas um lugar bacana, que pode ser o cantinho da calma. Onde a criança aprende a se regular. Onde ela vai estar aprendendo. O que realmente ela tem que desenvolver. A calma, a paciência, o porquê se comportar daquela forma. Enfim, esse cantinho da calma, aonde você realmente vai estar ensinando para ela, não através da força e da coesão. Senão, toda a aprendizagem dela vai ser através da força e da coesão. Então, começa com o castigo, depois o tapa e assim a agressividade vai aumentando de uma forma crescente. Então, é isso. O castigo não funciona. O castigo não vai gerar mudança de comportamento no seu filho. E tenho certeza que o objetivo não é criar esse medo e esse sentimento de insegurança nos nossos filhos. Tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.